Gente, vou começar esse vídeo dando risada pra não chorar, tá? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês deixem o joinha aí, ativem o sininho da notificação. O vídeo vai ser sem edição, tá? Então se eu errar alguma coisa aí, me desculpem. Vamos falar um pouquinho dessa partida tenebrosa, horrorosa do Palmeiras hoje. Ganhou, mas não me convenceu. Convenceu você, torcedor? Convenceu? Me fale, me fale se convenceu você. Você que estava no estádio, você que estava assistindo jogo na sua casa. O que vocês acharam dessa partida patética do Palmeiras? Por que patética? Porque ganhar de 1 a 0 no sufoco do Lanterna, todo o respeito à Chapecoense. Eu tenho um respeito muito grande com a Chapecoense, gosto muito da Chapecoense, mas a Chape não está jogando nada. Todos os times que pegaram a Chapecoense massacraram. Eles estão a 10 jogos sem ganhar e eles vão dentro do Allianz Parque e conseguem quase tirar um empate do Palmeiras. Que no último minuto ali, o Felipe Melo conseguiu fazer aquele gol com uma jogada do Dudu. Porque o Dudu, o Dudu leva o time nas costas do Palmeiras. O Dudu leva o time nas costas. Qualquer dia o Dudu não vai jogar por dor nas costas, porque só ele que joga ali. Infelizmente a gente tem que admitir isso. Foi um primeiro tempo horroroso, horroroso. O Palmeiras não conseguia fazer infiltrações, o Palmeiras não tinha uma jogada individual, não conseguia triangulações. O Palmeiras não conseguiu nada, o Palmeiras errou tudo o que conseguiu. Acho que o melhor chute do primeiro tempo foi um chute do Scarpa, não lembro o minuto que foi. Mas eu acho que foi o melhor lance do primeiro tempo. E aí entrou um segundo tempo pior ainda, né? E logo, acho que na metade do segundo tempo, 20 e poucos minutos aí, o jogador da Chape foi expulso. E aí o Palmeiras começou a pressionar, acordou pra vida, né? Porque também seria um desaforo também o Palmeiras não pressionar com um jogador a menos, né? E o Palmeiras começou a pressionar, pressionar, e o goleiro da Chape salvou muitas bolas, né? Muitas bolas. Mas você vê como o time do Palmeiras tá nervoso, como afeta o psicológico dos jogadores. O Willian, quantos gols o Willian errou, gente? O Willian não é de perder gol desse jeito. Então você vê como que o jogador do Palmeiras, o psicológico dos jogadores do Palmeiras, afeta, né? Afeta um jogo, eles ficam nervosos, eles não sabem o que fazem com a bola no pé. Então, o que eu vou falar? Do Daverson, na verdade eu até fiz hoje um vídeo, quem não assistiu ainda, eu vou deixar no card aqui. Falando que provavelmente seria o Daverson mesmo na titularidade. E é algo que eu não entendo como que o Daverson ainda consegue ser titular no time do Palmeiras. A culpa é do Daverson? Gente, eu sou uma das pessoas que mais odeio o Daverson. Não suporto ver o Daverson com a camisa do Palmeiras. Mas será que a culpa é só dele? Ou é de quem escala? Ou é de quem contratou o jogador? Ou é de quem banca o jogador? Ou é de quem não vendeu o jogador até hoje? O Daverson é ruim. Ele nunca provou ao contrário, nunca provou que ele é craque. Então, o Daverson é horroroso. E não tem muito o que falar do Daverson, porque eu tô cansada. Parece que todos os técnicos se apaixonam pelo Daverson. Entrou mais uma vez hoje, não fez merda nenhuma. E era pra ter entrado com o Henrique Dourado. Eu falei no vídeo de hoje que seria a minha opção entrar com o Henrique Dourado. E não com o Daverson. Até mesmo com o Borja. Mas com o Daverson nunca, nunca. Gente, então o jogo do Palmeiras hoje foi isso. Infelizmente, não me empolgo com esse 1x0. Não me empolgo, porque o Palmeiras deveria ter feito a parte dele em outros jogos. O Palmeiras sofreu pra ganhar de um time que está na lanterna, gente. A gente tem que levar isso em consideração. A gente vai pegar o Atlético Paranaense, que tá jogando muito. Que tá jogando muito. E eu não sei se vai ser... Não sei, não. Não vai ser um jogo fácil. E o que me deixa mais indignada disso tudo é que você vê um Palmeiras jogando hoje e você vê um Palmeiras que jogou aí no começo do campeonato e você vê a diferença. Não parece que são os mesmos jogadores. Gente, não parece. A diferença é muito grande. Então é essa parte que me deixa mais indignada. A folha salarial do Palmeiras, gente, é absurda. É absurda pra você sofrer, pra ganhar de um time que está na lanterna. Isso eu não admito, gente. Muita coisa, muita coisa tem que mudar pra 2020. Desculpa, torcedor. Se você tá feliz com a vitória, se você tá empolgado, deixa o comentário de vocês aqui. Como eu disse várias vezes, cada ser humano reage de uma forma. Esse time do Palmeiras não me convence, não me passa confiança, entendeu? Então eu não consigo me empolgar, não consigo. O Flamengo ganhou hoje, né, infelizmente. E eu não consigo, tá? Não consigo me empolgar. Então vocês me desculpem. Que torcedor é coração, sei. Ganhou no finalzinho, como eu já falei aqui, né? Como eu já falei durante o vídeo aí, de um time que está na lanterna. E isso não pode acontecer. Um time que quer ser campeão, um time que quer ser campeão, tem que jogar futebol. Tem que jogar. E eu fui uma das pessoas que mais criticou o Menezes, né? Que não queria que ele viesse e tudo mais. Mas, gente, vocês acham mesmo que a culpa é do técnico? Né? O técnico ali na beira do campo, berrando, pra tal jogador, pra fulano, pra ciclano. E eles não fazem o que o técnico pede. Né? Eu duvido que esse time não treina. Eu duvido. Esse time treina e treina muito. Mas eles não fazem o que tem que ser feito. Então, a culpa para mim maior do técnico hoje, eu vou deixar só a parte dele ter entrado com o Deverson. Que não deveria ter entrado com o Deverson, porque eu não aguento mais treinador bancando o Deverson. Do resto, gente, não tinha muito o que fazer. Os jogadores do Palmeiras são preguiçosos, tá? Você vê que é um jogo que não tem bril nenhum, tá? Eles se perdem, eles não sabem o que fazem com a bola. E eles só conseguiram mesmo porque tem o Dudu ali no time. Que leva o time do Palmeiras nas costas. Porque se não fosse isso, gente, a gente não teria saído com a vitória hoje. Teria sido muito pior. Muito pior ter empatado com a Chapecoense. Bom, gente, eu peço que vocês deixem aqui o comentário de vocês. Como eu disse, vou repetir, não me empolgo. E é isso, né? Veremos aí como vai ser o resultado dos próximos jogos do Palmeiras. E é isso, gente. Até a próxima. Avante palestra.